Contra-ataque do Pelotas, a bola foi até onde está colocada o jogador Kleber, Kleber tocou para Thiago Duarte, Thiago Duarte recuou a bola para Jonathan, Jonathan estendeu para Maquia Lele, arrancou, tocou para o Thiago Duarte, gol! Gol do Pelotas! O Inter perdeu um gol incrível, quase feito o gol numa grande jogada do D'Alessandro. E aí no contra-ataque, o Pelotas saiu a 120 por hora no retão, na estrada que ainda não foi duplicada, a BR-116 que liga Porto Alegre e Pelotas, avançou para o campo do Internacional, o lançamento do Jonathan foi perfeito por Thiago Duarte na saída do Lauro, com categoria meteu para dentro do gol, fazendo o primeiro gol da partida, 4 do primeiro tempo, Inter perde o jogo, está dando Pelotas 1 a 0, Thiago Duarte é o nome do gol! Vai o Inter, a bola do Wilson, o Matias, o Inter perde por 1 a 0, o Matias estendeu, boa bola para o Ney, apareceu em velocidade lá pela ponta direita, fez o domínio da bola, ainda Ney, tentou carregar, Robinho veio na marcação e levou para o meio, saiu da ponta, foi para o comando, chutou em cima do adversário, o rebote ficou para Guinha Azul, dominou no peito, botou a bola na grama, tocou para o Kleber, veio de trás, peca em outro, levantou, Leandro Damião, gol! Gol! Damião de cabeça, centroavante, botou o Cavenhag no banco, o Cavenhagou ficou no banco para o Leandro Damião, e em 3 jogos ele está fazendo 3 gols, e mostrando que pode ser titular, Leandro Damião, ele é demais! 2, o Inter está empatando, o jogo 24, agora o Inter 1, Pelotas também 1, gol! Cruzamento da esquerda, Leandro Damião, gol! Damião, sinônimo de gol, é ele que está ali de novo para tocar a bola para dentro no gol do Pelotas e fazer 2 a 1, cruzamento bem da esquerda, e Damião, Leandro Damião, sinônimo de gol, são 4 gols em 3 jogos, ele é mais do que nunca titular do Internacional, ele está fazendo gol, 7 minutos, etapa complementada, Inter 2 a 1. Leandro Damião lançado, vai marcar mais um, ganhou do goleiro, atirou, gol! Damião, gol! Damião, gol! Damião, gol! Leandro, Damião, gol! Ele marca o terceiro gol do Internacional a 32, 32, etapa complementar. Celso Roach, terás coragem de tirar esse menino do time, Celso, terás coragem depois dos 3 gols, já são 5 gols do gauchão, Damião, gol! Ele é o gol colorado! Leandro Damião, Inter 3 a 1, no Beira-Rio. Levantamento do Alan, para o Kleber, de cabeça, gol! João Paulo. Gol! João Paulo, para o Pelotas! 33 minutos e meio, o Alan fez um cruzamento perfeito, o João Paulo subiu lá em cima com estilo, goleador, matador, meteu para baixo, o Lauro não pôde pegar o Pelotas, está descontando o Inter 3 a 2, no Beira-Rio. Repito, em 33 e meio, etapa complementar, João Paulo é o nome do gol!